Isso que parece um bate-papo informal é, na verdade, um encontro em Goiânia de cirurgiões plásticos de várias regiões do Brasil para debater uma nova técnica de procedimentos com o uso de laser e células-tronco. A técnica do One Step consiste no uso de uma fonte de energia, que é um laser, que é aplicado nas áreas onde vai ser manipulada o tecido gorduroso da paciente. Com a finalidade de extrair essa gordura, para transferir de uma região para outra do corpo, como, por exemplo, o bumbum, para as mamas da paciente. Segundo o Dr. Bruno, o laser tem muitas vantagens. O procedimento é mais rápido, o resultado é mais natural e a gordura com células-tronco, injetada noutra região do corpo, se desenvolve sozinha. Esse laser estimula as células gordurosas a se multiplicar, então tem uma pega mais consistente desse transplante da gordura para outra região do corpo. Além disso, ele exerce um potencial anti-inflamatório importante no tecido, reduzindo muito a dor e propiciando um retorno mais rápido às suas atividades. Rosângela não conta a idade, mas já tem um filho com mais de 21 anos. Ela tirou gordura da barriga e, com as células-tronco, deu um trato na região lombar, no bumbum e fez preenchimentos no rosto. Foi o primeiro procedimento estético da empresária e ela estreou já com a nova técnica. No meu caso, eu não senti dor, eu não tomei remédio para dor e eu vou ter as minhas atividades com três dias. Então, a mulher nessa animação toda na academia é a Rosângela, na mesma semana da cirurgia. Numa lipoaspiração normal, ela não faria isso antes de 25 dias. A cirurgia laser com células-tronco nasceu para socorrer quem não está satisfeito com gordurinhas inconvenientes e tem dinheiro para pagar o procedimento, que não é barato. Mas a nova técnica pode atender também vítimas de acidentes ou doenças que mutilam o corpo, como o câncer, por exemplo. Pacientes que tenham queimaduras, pacientes que tenham lesões complexas pós tratamento oncológico ou lesões derivadas de diabetes são beneficiadas por essa técnica que a gente resolveu trazer para a Goiânia hoje.